Esse é o DJ que eu, original e único, copia aí filha da puta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bota a buceta na reta, e o pau já tá durão pra enfiar na sua xeré Boca, 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 bo Vem com em um e mea chat Vem com em um e mea chat Vem com me mea chat A CIDADE NO BRASIL